Música Você já ouviu aquela frase que diz Você é do tamanho dos seus sonhos? Biografias de pessoas de sucesso nos mostram que primeiro elas sonharam e depois elas pensaram em como fazer para realizar aquele sonho. Agora, responda para mim. Quais são os seus sonhos? Você já não sonha mais? O que você gostaria de realizar, de ter, de fazer? O que você gostaria de sentir? Os grandes empreendedores têm características entre si muito comuns. Eles sonham com algo grandioso, porém, eles começam de forma pequena, realizando as tarefas passo a passo. Isso significa que eles têm a capacidade de pensar de forma prática como farão para alcançar esses objetivos. Vamos lá? Livre-se agora mesmo dos seus pensamentos limitantes e sonhe. Como seria você após ver o seu sonho realizado? Como você se sentiria? Eu tenho certeza que você consegue. Vamos tentar? Música